Você sabe que a televisão brasileira, às vezes, não funciona, não é? Ricardo, aquele comercial ao vivo tá aí ou não? Você pode me responder aqui no ponto ou não? Aquele comercial que o André colocou no ponto? Calma, eu estou falando com o diretor aqui. Pra mostrar como é a televisão ao vivo. Está ou não está? Andrezinho tá por aí ou não? Ninguém me responde? Só um minutinho. Só um minutinho. Nós aqui tentamos fazer algo que não funcionou. Não. Pelo que eu estou vendo. Nem um pouco. Não funcionou? Não funcionou. Sabe por quê? Quando você faz televisão ao vivo, as coisas podem dar certo como podem não dar certo. Antigamente, há 40 anos atrás, era tudo ao vivo. Nós vamos mostrar um comercial, que antigamente os comerciais também eram ao vivo. Olha só o que aconteceu com a apresentadora que estava fazendo um comercial de máquina de lavar. Roda, por favor. Olha, está vendo? Basta colocar água, o sabão em pó de sua preferência. Está vendo? E pronto. Um leve toque e a lava em wash lavará, enxaguará e tudo isso silenciosamente. Olha, deu um negócio da máquina. Olha, olha a bichada que deu. Está vendo? Bicho, olha a máquina. Olha a máquina da ferro. E tudo isso silenciosamente. Olha, olha o silêncio. Olha a máquina. Olha que coia, velho. Que tranqueira. Parece um tratouro. Está horroroso, olha. Olha, não deu certo. Não deu. Nem um pouco. Esta nova moda na França também não deu certo, Sabrina. Também colaram os adesivos. Olha, vejo vocês. Vamos tirar aqui. Deu certo, sim. Deu. Até que deu, verdade. Por favor. Pera licença, Sabrina. Por favor, Sabrina, você pode sair. Sai daí, sai daí. Calma. Deu certo, Deus. Espera aí, vamos tirar. Tira tudo, tira tudo. Espera aí, calma. Pô, ficou show, meu. Aqui nas costas funcionou muito. Até ele botar esse tamanco dela agora horroroso. Espera aí, Sabrina. Não precisa colocar tamanco. Espera aí, espera aí. Espera aí, calma. Calma. Sai daí, câmera. Não é para você ficar olhando a Sabrina assada. Sai, sai, sai daí. Sai daí. Olha, eu fiquei com febra. Olha aqui. Ficou bom. Olha, é a última moda em Paris. Você no próximo verão poderá utilizar essa nova moda. Olha aqui, olha aqui. Por favor, aqui, Sabrina. Vocês gostaram ou não? Ficou bom, meu. Ficou bom, meu. Ficou legal, hein. Olha aqui, por favor, Sabrina, olha lá, mostra. Aí, eu quero agradecer a Ampro Produções. Por favor. Você teria Frick Le Bum Bum para fazermos aqui o final desse programa com Sabrina Sato. Ficou horrível, Sabrina. Banda Viva Noite, muito obrigado. Ai, que bom. Dança aí. Dança aí. Dança aí. Com a Mulher Zebra, Sabrina Sato. A Mulher Zebra. Todo mundo. Boa. Boa. Valeu, gente. Semana que vem o programa é gravado, hein. Mas assista o Pânico na TV, que nós estamos saindo de férias. Tchau, gente. Valeu. Sabrina Sato. Valeu. Sobra. Boa. 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 Boa.